E foram afastados pela Secretaria de Educação do Estado três professores acusados de assediar estudantes de uma unidade de ensino na Serra. Mais um caso envolvendo um desses profissionais é alvo de mais uma denúncia. Em troca de conversa registrada numa rede social, o professor afirma querer abraçar o aluno por trás. Ainda durante o diálogo, ele sugere que o aluno gosta da prática. O caso é mais um desdobramento da investigação na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa. A denúncia foi feita pela mãe do aluno, que é especial. Fica claro, através de diálogos mantidos em redes sociais, que o professor tentava e a todo momento trazia diálogos de conotação sexual absolutamente inapropriados, tentando um contato íntimo com o aluno. Um aluno, uma criança especial que estudava nessa escola, encerra a sede, e o professor a todo tempo tenta manter um contato sexual com esse aluno, lamentavelmente. O professor suspeito de assediar o aluno já é investigado por ter cometido o mesmo crime contra alunas na mesma escola. Além dele, outros dois profissionais também foram denunciados. Ao todo, a comissão já recebeu quatro denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidos por três professores da escola estadual Clóvis Bordes Miguel, em Serra Sede. Os casos vieram à tona no mês passado, mas uma das vítimas disse a CPI ter sido assediada entre 2009 e 2011. Ao todo, três profissionais estão sendo investigados. Além disso, os deputados querem o afastamento da diretora da escola. Eles constataram que ela foi omissa ao tomar conhecimento das denúncias feitas pelas famílias dos estudantes. Ficou comprovado ontem que a diretora tinha conhecimento desses fatos há mais de 60 dias, há mais de dois meses. E mesmo diante de toda essa prova, que a mãe já levou uma prova produzida pela mãe, pré-constituída, a diretora não adotou nenhuma providência. O superintendente da região Serra também foi ouvido pela CPI, mas até o momento não foi comprovada a omissão por parte dele. Um novo depoimento foi marcado para a próxima terça-feira. Os três professores foram convocados. Qual o atendimento psicossocial que tem sido dado a essas crianças que foram vítimas desses profissionais da educação? Até o momento, nós não temos notícia. Então, nós estamos oficiando, cobrando e vamos continuar sendo essa voz ativa aqui dentro. Porque fatos como esse não passarão impunes. Olha, o caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.